Música Meu lindo, isso aqui é só pra celebrar, pra gente comemorar o que a gente sente um pelo outro A gente foi se achar na distância, né? E vamos diminuir essa distância o quanto antes Música Música Quero ficar contigo, você sabe, e se possível com mais três conosco, três bacurias Música 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 Tchau. Beijos, família. Sempre um beijo na testa. Feliz, eu quero dizer que eu também te amo muito e eu acho que o nosso amor, ele tá muito além das distâncias. Elas são encurtadas por essa relação que a gente tem de sinceridade, de amor, de verdade entre a gente. E eu quero que você saiba que eu tô com você, pro que der e vier, pra gente estar junto daqui pra frente nessa jornada. E que Deus esteja sempre conosco e vocês também. E que Deus esteja sempre conosco. E que Deus esteja 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 conosco.